Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem pelos pobres materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos, perdeu os seus peixes, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, o Deus me falou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra E o amor Só Ele é digno, só Ele é veneno, Senhor De toda a honra, de toda a glória A honra, a honra, a honra, a senhora Amém Não adoro pelo que Ele faz, nem pelos pobres materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle O amor O amor A Ele é a glória A Ele é a honra E o amor A paixona que calabasou E a cantilha A Ele é a glória A Inha 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 Glória Glória Vamos ler a Palavra do Senhor Glória a Deus A Palavra do Senhor Se encontra aqui no Livro de João João Capítulo 14 Versículo 1 Glória a Deus, Aleluia Glória a Jesus, Deus poderoso Glória a Jesus, Deus poderoso Glória a Jesus, Deus poderoso Amém, meus irmãos Amém A palavra do Senhor vem no dia renascido Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, cresce também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se eu não fosse assim eu vos teria dito Pois vou preparar-vos o lugar E se eu vou preparar-vos o lugar Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Mesmo para que onde eu estiver esteja em vós também Mesmo vós sabeis para onde vou E conheceis o caminho Disse-lhe Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho Eu sou a verdade e a vida Ninguém vem ao pai Se não for por mim Se vós me conheceis a mim Também conhecereis a meu pai E já desde agora E conheceis e tendes visto Disse-lhe Felipe Senhor, mostra-nos o pai O que basta Disse-lhe Jesus Estou há tanto tempo convosco E não me entendes Conhecido Felipe Quem me vê Vê a mim Vê o pai E como dizes Tu mostra-nos o pai Não crê Não crees Tu que eu estou no pai E o que o pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo de mim Mesmo mais o pai Que está em mim E quem faz as obras Glória a Deus A palavra do Senhor Vem nos dizendo Que não devemos Se turbar O vosso coração Não devemos ter medo Igreja Se você está passando Por momentos difíceis Se você não está aguentando Passar por prova Por aprovações Não se preocupe Porque sabemos que Jesus Ele é o caminho O Senhor Ele é a felicidade Ele é aquele Que morreu na cruz Por nós Ele deu o seu sangue Por amor a nós Ele morreu Como cordeiro Mas vai voltar Como leão E em breve Ele vai voltar Para buscar A igreja Lavada e limita É o sangue de Jesus E só vai entrar E só vai entrar no céu Aqueles que Que é digno De entrar Só vai entrar no céu Aqueles que são lavados Aqueles que são remidos Pelo sangue do cordeiro Sabemos que Jesus Cristo Ele está às portas Deus poderoso Sabemos que Não ouvimos mais falar Sobre salvação Nas igrejas Vimos falar Sobre só os bens materiais Sobre carro Sobre dinheiro Mas não ouvimos Falar sobre a salvação O rei dos reis Ele está às portas E a qualquer momento Ele vai voltar E o que ele está a dizer Para a igreja Igreja esteja preparado Porque se a igreja Não estiver preparado Vai ficar Igreja Está na hora de adorar Está na hora de buscar A face do Senhor Está na hora de ir Para esse mundo E falar da verdade Qual é a verdade? A verdade é a palavra A verdade é Jesus Então Temos que procurar A levar Jesus Para o mundo Porque só ele É o caminho Aonde pode nos levar A salvação De palavra De palavra Aleluia a Deus Deus de louvor Aleluia a Deus Boa glória Boa glória Santo nome Deus Deus de poder Deus de mistério Então igreja Não devemos Se turbar O nosso coração Não Não podemos Ficar Perturbados Porque Jesus Ele vai vir Ele vai vir Para nos buscar E aqueles que não Tiverem preparado Vão ficar na terra E quando Jesus E quando Jesus voltar Aqueles que estiverem preparados Vão subir Eu quero falar uma coisa Para os irmãos Não adianta segurar No pé do irmão Não Porque você Não vai subir Junto com ele Não Você vai cair Então é melhor que esteja preparado Na presença do Senhor Porque senão você vai ficar Eita glória Glória a Deus 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 Mas você veio para adorar